Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera. É a análise do seu caso, respondida já no outro dia. Certo? Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim, Boa noite e Feliz Natal. É que ela me enviou, no ano que ela me enviou, era a véspera de Natal. Bom, meu relacionamento terminou algumas semanas. Já terminamos várias vezes e voltamos. Tipo, no mesmo dia. Teve um que foi uma semana e voltamos. Mas dessa vez foi diferente. Tenho chorado tanto, dói meu coração, sofro muito, não aguento mais isso. Tento esquecer, mas está difícil. Ele quer meu contato, quer ser meu amigo. Falei até para ele, quem sabe um dia volta. Ele disse para mim, não pensa nisso, que ele não me quer, não quer ninguém. Espera aí, vamos pegar a canetinha da discórdia porque isso aqui é importante, certo? Ele quer ser seu amigo. Ele disse que não me quer, não quer ninguém, que quer ficar sozinho, não quer mais namorar, que namorar tem cobrança, etc. Falou que não vai voltar, que isso é melhor para nós dois, que só quer amizade. Nossa. Ele diz, não quero isso para mim. Ah, não quer o namoro. Por conta de algumas atitudes minhas. Não sei o que fazer. Amo ele, ele é um homem que vale a pena, sabe? Quero ter esse homem de volta. Me ajude. Ó, é por isso que depois a pessoa vai ficando obcecada. Quero esse homem de volta. Me ajude. Então eu preciso ter esse homem de volta a qualquer custo. É como se a pessoa nas entrelinhas dissesse assim, olha, eu nunca mais vou encontrar alguém desse jeito. Eu nunca mais vou encontrar alguém que vale a pena. Automaticamente, esse raciocínio faz com que o nosso cérebro fique desesperado. Porque o comando que a gente manda para o nosso cérebro é o seguinte, olha, está vendo isso aí? Está vendo essa mina d'água? Pois é, é a única existente no mundo. Todo mundo morreu de sede. Se você não segurar essa mina d'água, você vai morrer de sede. Aí a gente fica desesperado, porque a gente acha que no mundo inteiro só tem essa mina d'água. Eu gosto de dar exemplo, sabe por quê? Porque o exemplo clarifica dentro de nós, ajuda a nossa razão. Às vezes o exemplo faz com que cai uma fichinha e a gente fala, caramba, é exatamente isso que eu faço. E eu estou tratando a pessoa como se ela fosse a única no mundo. Isso porque temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, se você gosta apenas de um sexo, se você não é bissexual, então, vamos dividir meio a meio, você tem 4 bilhões de pessoas no mundo. Quem é bissexual tem 8, né? Mas você tem 4 bilhões de pessoas no mundo. E você vai achar que essa é a única pessoa da fase da Terra. Esse é o raciocínio que provoca uma sabotagem em nós. Esse é o raciocínio, é o cerne. Na minha concepção, é o raciocínio cerne. A raiz está aqui, nesse raciocínio, que faz com que o resto venha por consequência. Eu correr atrás da pessoa, eu me humilhar, eu ficar desesperado. Por que eu fico desesperado? Porque eu nunca mais vou encontrar alguém assim. Então, no meu entender, no meu entendimento, o cerne da questão está nesse raciocínio. Por isso que quando a gente começa a quebrar com esse raciocínio, o resto começa a quebrar também por consequência. Então, analise racionalmente esse tipo de raciocínio. Eu vou encontrar uma pessoa tão boa quanto ele um dia na vida? Claro que vou. Porque assim como ele, que é único, existem muitas outras pessoas que são únicas, com características, valores, propósitos, princípios, tão semelhantes ou melhores quanto esse. Então, não absolutizemos. Não vamos universalizar o particular. Ele é um ser particular. Eu sou um ser particular. E eu torno ele universal. Ele é o único acima de todo o mundo. Universalizamos o particular. Não façamos isso. Aí, para ajudar também a razão, certo? A se desprender dessas coisas, eu tenho que analisar o que a própria pessoa me diz. O que a pessoa me disse? Olha, ele quer ser meu amigo? Então, ele está propondo o que para mim? Amizade. Quando a pessoa me propõe amizade, é porque ela não me enxerga como relacionamento amoroso. Isso é fato. É dois e dois são quatro. Por que a pessoa me propõe amizade? Porque ela não me enxerga como relacionamento amoroso. Então, na verdade, a pessoa está assim, ó, numa fase de transição. Como ela ainda está acostumada com a nossa presença, ela propõe o lance de amizade. Por quê? Porque ela não quer ter essa quebra brusca. Não, vou manter a amizade, vou manter... Então, dentro dela está definido. Ela quer amizade, então ela não quer relacionamento amoroso. Mas dentro de nós, isso não está definido. Pelo contrário, isso está tudo confuso. Então, esse tipo de proposta, eu sempre aconselho, a não ser que já teve situação aqui que eu aconselhei, dentro daquele contexto, aconselhei que valeria a pena, mas dentro desses contextos assim, na grande maioria dos casos, eu sempre aconselho, não faça isso. Não mantenha a amizade. Porque dentro da pessoa está definida e para ela é conveniente. Ela não quer essa ruptura brusca, então a amizade é a melhor coisa. Ela vai se desapegando aos poucos, porque ela está acostumada com a nossa presença. Ela está acostumada a falar bom dia, falar boa noite, contar alguma novidade que a gente já está por dentro, porque a gente namorava ela. Então, para ela é interessante. Para nós, que ainda gostamos, que o sentimento não deixou de ser sentimento para sustentar uma relação amorosa, não será produtivo. E aí tem outras palavras aqui que são libertadoras, para ajudar a minha razão. Ele não quer ninguém. Mentira. Amanhã ele vai estar com alguém. E está vendo? Se eu mantiver a amizade, eu vou sofrer. Por quê? Ele não tem nada comigo. Ah, mas ele falou que não quer ninguém. Ah, mas agora ele quer. Que quer ficar sozinho. Que namorar tem cobrança. Então, namorar tem cobrança. Então, agora eu só quero ficar. Só vou pegar uma aqui, outra ali. Geralmente, quem sai de um namoro e sai com esse pensamento, tem cobrança, tem não sei o quê. E a pessoa fica... É igual o gato. Fala, o gato ficou alongado. Sabe, o gato some. Volta daí dois, três dias, depois de ter vivido na esbórnia. Então, geralmente, quem sai de relacionamento com esse tipo de pensamento, ai, muita cobrança, não é grande, não quero mais... Ih, bem, dá uma boa alongada. Aí vai depender o tempo que a pessoa fica alongada. Vai viver na esbórnia. E falou que não vai voltar. Só que está vendo? Tudo isso, esse raciocínio, ele não vai voltar. Só que aí, dentro da nossa cabecinha, que está confusa, eu, muitas vezes, aceito a amizade, acreditando justamente no inverso disso aqui. Ai, que amanhã, então, ele vai perceber e vai voltar para mim. Você está vendo como nós nos iludimos e nós nadamos contra o que a própria pessoa nos disse. Vem a correnteza da emoção produzida por nós, das falsas esperanças, das ilusões. Vem essa correnteza e leva embora a informação racional principal que a gente deveria guardar. O que a pessoa nos disse. Seria mais ou menos como eu ir a um médico e depois seguir a receita da vovó. Escuta, mas o médico falou que, pelo amor de Deus, você precisa fazer esse tratamento, porque isso é muito sério. Ah, não, minha avó, ela benze, ela falou... Então, você desconsidera uma informação médica para seguir um machismo, sabe? Por mais que a sua avó tenha a sabedoria de vida, lida com plantas, mexe com os chazinhos, com as ervas e tal. Mas, mas, poderia ser um tratamento paralelo ao que o médico falou. Agora, tem gente que pega esse tratamento aqui, abandona a ciência, enfim, cada um com a sua teoria, né? Eu jamais faria isso. Eu seguiria o lado mais racional. O lado mais racional é, escuta, a pessoa mais envolvida da história toda, eu e ele. Então, eu tenho que me orientar por aquilo que a minha emoção está dizendo ou eu tenho que me orientar por aquilo que a pessoa que eu gosto me falou? Eu tenho que me orientar por aquilo que a pessoa me falou. Ele disse que não vai voltar. Que não quer mais. Que não quer namorar, que não quer isso, que não quer aquilo, papapá, papapá. Que namorar tem cobrança, papapá, papapá. Tá vendo? É justamente isso que muitas vezes a gente não faz. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí Se inscreva no canal.